noventa e cinco. O nosso programa hoje recebe aqui nos estúdios, né? Dando sequência às entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui do município do Ceridó, o prefeito que disputa a reeleição em São João do Sabudí, Aníbal Pereira. Seja bem-vindo aqui, prefeito, ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo Oliveira, bom dia, ouvintes da noventa e cinco FM, bom dia, internautas, bom dia, São João do Sabudí, estou aqui, Marcos, pra pra nossa entrevista. Prefeito, por que você decidiu disputar mais uma vez a prefeitura de São João do Sabudí? Marcos, houve em dois mil e vinte, em dois mil e vinte, eh, nossa candidata natural à reeleição era Litz Brito e Litz quando quando chegou o mês de agosto, sete, quer dizer, no mês de julho, ela falou comigo que queria votar pra pra iniciativa privada e veio pra mim pra eu ser candidato naquela época, dois mil e vinte e eu disse que que não estava eh querendo pessoalmente, mas se o grupo da gente, o grupo que fazia parte do do MDB achasse por bem, a gente tem um nome de consenso, ela fez essa reunião com todos nós e quem saísse melhor avaliado naquela daquela hora, eh, a gente decidia ser ou ser candidato ou apoiar um candidato de consenso e o consenso realmente caiu eh no meu nome. É por isso que eu fui candidato em dois mil e vinte e no transcorrer do 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 mandato de dois mil e vinte e um a dois mil agora o período que nós estamos a gente eh implementou várias ações eh no no na nossa administração e achei achei curto o período pra implementar todas as ações que que a gente iniciou. Por isso que eu aqui quero eh dizer a população de São João e a todo o os ouvintes da nossa rádio, da rádio rural, que estou pronto para disputar mais uma eleição em São João para complementar as ações que iniciamos nesse nesse mandato. Lembrar os ouvintes que as nossas perguntas são baseadas no plano de governo dos candidatos, né? Então nós não vamos aqui colocar perguntas no ar dos internautas nem dos nossos ouvintes, né? Eh prefeito eh no seu plano de governo você fala por exemplo em executar o programa de saúde itinerante para a população rural, né? Eh como é que vai se funcionar esse programa? Nós já temos um 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 PSF que atende a zona rural e nós 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 hoje temos temos eh condições de ir a Brasília e e conseguir recursos eh do orçamento da União para implementar esse programa de saúde do PSF para implementar e adaptar eh para atender na zona rural nós temos agora eh recursos para estamos estamos fazendo eh reformas em algumas em algumas unidades básicas de saúde inclusive iremos iniciar a reforma lá lá do 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 centro de saúde dos Cachos estamos eh fazendo a reforma do PSF na zona urbana isso tudo para adaptar e melhorar a situação do atendimento na zona urbana e na zona rural. Animeu no seu plano de governo aqui você destaca o seguinte uma das uma das suas propostas é a ampliação do espaço físico da unidade mista doutor Quirval de Araújo, né? Quais são os prazos e recursos necessários para essa ampliação? Você sabe que já fizemos uma ampliação, uma adaptação hoje lá funciona como unidade mista, mantido pelo município, a gente já já faz internação eh de de pacientes que que tem dificuldade de vir pra Caicó, de vir pra pra o hospital regional e a gente existe internação de crianças até adultos lá na nossa na nossa unidade mista mantido pelo município não tem nenhum nem nem um recurso federal a gente tá mantendo com recurso próprio do município e a unidade básica de São João ainda tá pequena a gente tá internando o pessoal e às vezes falta um leito nós temos leitos de criança até adultos e nós temos temos capacidade lá no terreno do 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 da unidade mista de fazermos essa ampliação e temos certeza de a Brasília e conseguir recurso do orçamento da União. Falar um pouco de educação, a criação de uma escola de tendência integral é uma das metas de sua campanha, né? Como planejam financiar e estruturar essa iniciativa considerando o custo elevado da manutenção? Quero aqui dizer Marcos que já estamos implantando, já foi implantado algumas turmas de tempo integral, sabemos que está dando êxito suficiente para que a gente foi para criarmos e implantarmos uma escola de tempo integral. A gente fez, já já tem escrito no 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 PAC nacional, essa escola de tempo integral, uma escola com nove salas de aulas e temos certeza, terreno a gente tem, temos certeza de quando terminar o meu mandato, se Deus quiser, sendo sendo eleito, a gente termina o mandato de dois mil e vinte e cinco a dois mil e vinte e oito com cem por cento da escola municipal em tempo integral. Juntamente, a gente angariar recurso federal e municipal para fazermos esse programa, para implantar esse programa. Seu plano de governo também destaca aí a inclusão de psicólogos nas escolas da cidade de São João, né? Quais são os desafios para efetivar essa política dos psicólogos, sobretudo na zona rural? Nós já temos uma uma equipe multiprofissional de psicólogos e outros de outros profissionais já atendendo na nas unidades de escola do município de São João, nas escolas do município e vamos ampliar, queremos ampliar porque está dando certo, nós temos eh vários alunos eh da da escola municipal e da creche que temos eh já pessoas para temos cuidadores para eles e para todos eles temos temos de ter eh psicólogo e outros outros profissionais para para o atendimento de qualidade a esses essas pessoas que estão precisando de 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 atendimento. Aníbal, no na no seu plano de governo na parte de segurança alimentar eh você fala por exemplo que a política de segurança alimentar inclui o retorno do 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 programa refeição solidária, né? Como será financiado e esse programa? Marcos, você sabe que a gente passou por um período de pandemia do covid e naquela época a gente teve um experiência muito alviçareira naquela época muitas pessoas eh deixaram de trabalhar e tinha dificuldades de das alimentações das três alimentações principais da da do dia a dia e a gente implantou a alimentação solidária eh a gente passou em torno de um ano e um ano e seis meses enquanto durou a pandemia a gente tava eh com essa com esse programa em ação e depois a gente continuou mas eu houve algumas algumas questionamentos de algumas pessoas querendo denunciar dizendo que era um programa eleitoreiro e a gente realmente parou com esse programa mas agora essa cozinha solidária que a que São João foi a primeira o primeiro município a se inscrever e de ser aprovado lá no 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 governo federal e nós temos certeza que o senador Stevenson viu 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 o nosso projeto abraçou a causa e vai engariar dinheiro do orçamento da União para que a gente bote em prática essa ação. Seu plano de governo cita também aí o retorno da refeição solidária né? Como é que você. É justamente. Ah perdão aí. Ah já foi feita aqui essa pergunta aqui pro Marcos. Agricultura e pecuária né? Como é que vocês pretendem ampliar aí a patrulha agrícola e apoiar a agroindustrialização e quais parcerias aí com com o governo federal vocês devem utilizar? É nesse mandato a gente conseguiu emendas de alguns parlamentares do Rio Grande do Norte para adquirir uma frota de tratores nós temos hoje eh quatro tratores novos temos a patrol, temos a enchedeira, temos a reta escavadeira e a tendência é a gente ampliarmos, é nós ampliarmos essa frota pra atender cada vez mais o ombro do campo e sobre eh essa parceria que você disse nós já temos eh um uma parceria com a Conab sobre eh para aplicar o PAA que nós estamos distribuindo já temos até uma parceria com com a colônia de pescadores pra ampliar a distribuição de pescado no município e também nós nós temos hoje na alimentação escolar nós já 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 estamos uma parceria com com a agricultura familiar de sessenta por cento dos custos do da alimentação da alimentação das escolas e da creche a gente já compra a agricultura familiar e a nossa tendência é melhorar essa parceria e comprarmos no fim do 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 outro mandato eh ampliarmos para cem por cento comprando a agricultura familiar. Ainda na agricultura Aníbo eh qual é qual é a principal cultura hoje disse o senhor Sabugi as pessoas lá que moram no rural por exemplo eh plantam o que e que tipo de incentivo o município dá a essas pessoas? Eh a gente nós temos uma miscelânea de 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 culturas eh de subsistência principalmente mas temos também uma eh uma uma agricultura forte na na no setor leiteiro nós temos hoje em torno de cinco quejeiras padrão que nós implantamos no nosso governo isso é um um fruto de uma de uma um programa que ainda foi implantado no Rio Grande do Norte no no governo Rosaba Cearline eh passou por Robs Faria não foi implementado esse 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 programa mas hoje eh o Banco Mundial financiou esse programa e e e temos hoje aqui em em lá em São João de Sabugi cinco quejeiro padrão que tá trazendo frutos pra nosso município eh você sabe que hoje um dos queijos mais premiados de São João de Sabugi quer dizer do 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 Ciridó está em São João de Sabugi eh recebemos a a medalha de ouro na manteiga da terra no queijo de manteiga no queijo de coalho eh de várias queijeiras que foram implantado no nosso na nossa gestão e quero dizer a vocês que vamos continuar eh apoiando o homem do campo cada vez mais para que o homem do campo permaneça no campo e se orgulhe de dizer que é agricultor familiar porque a prefeitura de São João a nossa gestão vem apoiando massivamente esse essa esse essa área de atuação que é o pessoal da zona rural. Falar aqui de infraestrutura e obras a proposta de pavimentação e abertura de ruas eh está no seu plano de governo inclui aí a construção de passagens molhadas. Qual é a o cronograma para atender as áreas rurais mais necessitadas de de São João de Sabugi? Eh é uma é uma boa pergunta porque a gente já implantou várias ações na zona rural como açudes, barragens, passagens molhadas e eh nós queremos continuar a implantar essa melhoria para que o homem do campo realmente se orgulhe de das suas estradas, das suas passagens molhadas, da da dos açudes e das barragens que realmente a gente já já tem implantado e não é diferente na da próxima gestão e eu sendo eleito se Deus quiser você eh de continuar angariando recursos lá no orçamento da União através dos deputados, dos senadores eh para implantar essa melhoria. Temos os projetos já prontos da 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 de alguns passagens molhadas, de alguns de algumas barragens, de algumas de algumas melhoria pra pra zona rural e vamos a Brasília angariar recursos junto aos nossos deputados, deputados que foram votados em São João e que ainda não 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 disseram pra que vieram eh em recursos pra nossa cidade, nós vamos bater a porta lá em Brasília e dizer a população que eles também eh tem de colaborar com a nossa gestão, não é dizer que 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 voltou, foi votado em São João e não teve benefício pra São João, né? Então a gente vai bater na porta e tentar convencê-los de que São João precisa se desenvolver cada vez mais. Falar agora de geração de emprego e renda, Aníbal eh eh como vocês planejam atrair pequenas indústrias para São João de Sabugi, que incentivos fiscais e logísticos estão previstos para isso? Eh é uma boa pergunta, Marco, porque São João realmente já tá, já tá, nós já estamos implantando na nossa gestão eh fizemos o galpão através do do emenda de de do deputado Benes Leocaido, quero aqui agradecer de público e trouxemos um 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 empresário de Serra Negra, esse empresário já tá gerando em torno de quarenta empregos em São João de Sabugi e já tem outros empresários eh mantendo contato com a nossa gestão para implantar outras ações em São João de Sabugi. Nós temos terrenos suficientes, já já eh eh separamos alguns terrenos vizinho à fábrica de Boné que já está de vento em polpa, já tem até uma fábrica de, quer dizer, já tem até uma uma um comércio em São Paulo já vendendo o nosso produto de São João de Sabugi lá em São Paulo e dizer que nós estamos eh em tratativas com outros empresários pra trazer eh outros outras fábricas pra São João pra melhorar cada vez mais a a oferta de emprego e renda pra nossa cidade. Temos hoje eh fomos aqui a nossa gestão foi atacada porque um empresário de Serra Negra botou nas redes sociais que tava querendo fazer uma uma parceria com o município de São João para levar mão de obra pra Serra Negra e a gente a gente apenas repostou o que eles postaram lá lá em em Serra Negra botaram em carro de som lá em São João pedindo as pessoas pra se inscrever pra fazer esse esse chamamento lá lá em Serra Negra e os nossos adversários eh botaram na justiça pensando que eu tava fazendo um um uma ação eleitoreira mas o juiz o juiz eleitoral daqui da comarca de Caicó e e de e de São João de Sabugi achou achou que aquilo ali eh não era realmente uma ação eleitoreira e deu grande causa a nossa a nossa gestão. Aníbal, a criação de uma incubadora de cooperativas é uma proposta inclusive ambiciosa que está aí no seu plano de governo, como é que será feita a articulação com instituições de ensino e apoio técnico para a criação da incubadora e o que seria a incubadora de cooperativas? Eh seu João já já tem uma cooperativa em em funcionamento e a prefeitura já adquire o o os produtos da agricultura familiar e a gente tá tentando quer dizer a gente vai tentar na na outra gestão eh fazer um um uma ação junto às associações rurais de criar essa cooperativa pra outras cooperativas pra melhorar a expansão a gente já tem um sim implantado no município de São João eh hoje eh a negociação de 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 carne de queijo já pode ser ser comercializado nacionalmente porque a gente já tem uma equipe já tem já tem veterinário eh acoplado ao nosso município e outros técnicos que realmente está eh tentando fazer o projeto pra gente implantar no outro mandato. Eh Aníbal fala um pouco agora de cultura e turismo, né? O seu plano de governo prevê a construção de um centro municipal de cultura. Como é que será o processo de financiamento e implementação desse projeto? Nós temos hoje já a Casa das Artes que eh São João é uma cidade reconhecida como cidade das artes e nessa nessa casa da 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 das artes a gente também tá acoplando a Casa da Cultura. Nós temos um projeto de implantar a Casa da Cultura, inclusive já já fiz algumas ações junto ao Governo do Estado pra usarmos o prédio da antiga delegacia eh que está ociosa. Falei com o Coronel Araújo pra ele disponibilizar essa eh eh aquele prédio, aquele equipamento pra pra gente implantar a Casa da Cultura na nossa cidade e sobre o o o turismo que você você falou a gente tem um um a gente fez uma parceria com a Universidade Federal, escreveu São João no mapa turismo do turístico do Rio Grande do Norte e vamos implantar e implementar o turismo rural se Deus quiser com algumas alguns equipamentos que hoje já existe lá em São João uma 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 pessoa lá que que tem um um restaurante que faz que faz atendimento a a lá na zona rural de de excelência e essa pessoa é uma é uma da que está catalogada pra fazer a o o atender a o turismo rural em São João de Sabugi. Aníbal, seu seu plano mencionou também aí a revitalização do serrote da capela de São Sebastião para o turismo inclusive se coloca aí como uma prioridade. Como é que é possível garantir a preservação ambiental e e e ao mesmo tempo desenvolver o turismo local? Eh essa capela realmente é a capela de São Sebastião que todo ano existe a a peregrinação pra aquele local e a gente da prefeitura sempre preserva a estrada existe alguma 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 ação de preservação do ambiente inclusive eu fui com jovens lá de São João quer dizer lá de da nossa terra pra fazer mas é a revitalização e fazer uma cata de 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 material reciclagem reciclado lá redor da capela e a a tendência é que a gente faça com que aquele espaço seja um espaço da da do 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 mapa turístico do 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 de de São João de Sabugi. Temos a Serra do Munugu também que realmente está no mapa. Temos várias várias inscrições no peste em várias em várias localidades. São João tem uma pedra do sino. São João tem uma pedra do sino lá na 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 propriedade dos Cachos que também é mais ou menos equivalente a pedra do sino lá de Correnovos e isso tudo está no 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 eh inventário turista do nosso município. Nós temos também ampliamos muito a a parte de turismo religioso. Nós nós eh aumentamos as festas as festas religiosas quer dizer a festa de São João, nosso carnaval eh tão certeza que o povo de São João e o povo do Ciridó é prova viva disso. A nossa festa de São João esse ano teve um público de mais de dez mil pessoas lá na 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 festa e queremos queremos continuar eh nessa pisada de melhorar cada vez mais essas festas para atrair turista pra São João de Sabugi. Segurança pública, seu plano fala na criação da guarda municipal e também na implantação de um sistema de câmeras de segurança. Como é que ele vai ser realizado? Eh eh vocês sabem que a guarda municipal já existe em alguns municípios e essa guarda municipal realmente é uma coisa importante porque em todo em todo o o a cidade do 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 Rio Grande do Norte inclusive aqui no Ciridó está havendo alguns alguns delitos de 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 arrombamento de casa rural, de casa urbana e essa guarda municipal eh se faz necessário porque eh é outra é outra é outro ambiente que eh temos de atingir que é a parte de segurança e eh o o senador Stevenson já me garantiu que vai fazer tudo pra encaminhar uma uma emenda pra gente implantar essa patrulha rural e patrulha urbana. No meio ambiente a o seu plano de governo menciona aí a agricultura orgânica, né? A transição para agricultura orgânica também fala sobre coleta seletiva e parceria com cooperativas de catadores. Como é que vocês pretendem caso seja reeleito? Como é que a nível pretende fortalecer essas duas ações? Nós já temos algumas ações eh nesse setor. Nós temos já pessoas que fazem o a coleta seletivo e a gente implantou tem um galpão de 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 material reciclável com balança, com com prensa, prensa de 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 pra diminuir o volume desse desse material e lá já tem algumas famílias já que sobrevive desse 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 trabalho e a gente tenta e quer dizer a gente vai fazer com que eh melhore essa essa tratativa junto a junto a aos catadores para que São João seja exemplo eh como aqui a Cáritas que tem melhorado muito a a a parte de 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 preservação ambiental com os catadores e e com as pessoas que sobrevivem desse trabalho. No esporte lazer eh seu plano fala de vários pontos, né? Mas nós destacamos aqui dois, a construção de uma piscina olímpica, né? E implementação de novos projetos esportivos e também o apoio aos atletas paralímpicos e esportes adaptados no município. Já existe isso ou ou você pensa em implantar na próxima gestão? A gente já foi, a gente já tem, Marcos, várias melhorias na parte de esportes, a gente implantou eh no campo de futebol a iluminação, hoje já existe partida de futebol em São João, a noite, a gente fez o gramado do do campo de futebol, hoje serve serve até para os times de patos vim fazer treinamento em São João de Sabuji, que a gente, isso é um orgulho pra nossa terra, a gente tá implantando eh a um jogo de arquibancada e com como a gente já já também criou outras modalidades de de esporte em São João de Sabuji, como o ciclismo, que eu sei que você é ciclista, não participou de nenhum, nenhum evento de São João, mas você está convidado. Não participou dos próximos, viu? Eh, você, você vai pra lá pra você ver que Aníba Pereira também está incluído. Você tem pedala também? Pedalo e pedalo e faça e faça as provas de trinta e dois quilômetros já eh como 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 um atleta de 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 excelência, né? Então eh quero convidar você e como como também como ciclista a participar da do nossos dos nossos eventos. Criamos eh eh corrida de rua, inclusive o prefeito Caicó se inscreveu e e também tá me devendo essa essa visita e essa essa outra parte que você falou aí a gente vai angariar recursos do orçamento da União para implantar esses equipamentos que é muito importante pra nossa terra e pra juventude e pra as pessoas de de que que tenham maior idade, né? Aníba, no tema habitação, ah o seu plano de governo cita aí a a implementação do projeto Minha Casa Minha Vida Rural eh e também a regularização fundiária como prioridade no seu plano de governo. Como é que você pretende fortalecer caso seja reeleito essas duas ações? Você sabe que a gente na na nossas gestões já eh eh construímos em torno de quatrocentas moradias tanto rural como urbana. Inclusive a gente tá escrito em uma no no programa do parque em cinquenta casas do Rio Granato que tem cento e sessenta e sete cidades nós nós ficamos dentro delas foram foram contempladas catorze cidades e nós nós estamos dentro dessas catorze fizemos o dever de casa, temos o terreno suficiente e estamos fazendo regularização da dos terrenos e de casa de São João de Sabuji e já fizemos de vários de dois de dois conjuntos e vamos fazer do bairro Poeirinha se Deus quiser e vamos fazer do restante da do bairro Belo Horizonte e é uma é uma tona a gente também trazer a moradia pra zona rural melhorando eh as melhorias de casas que possa ter dificuldade, casa de Itaipa pra transformar em casa de alvenaria, isso é uma tona do nosso governo e é por isso que eu aqui quero dizer a vocês que bote meu nome à disposição pra pra que o povo de São João realmente reconheça o nosso trabalho e no dia seis de outubro possa fazer a sufragio da 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 do quinze de Aníbal Pereira. Aníbal, como é que foi aí o processo de escolha do Gugu pra ser o seu vice? Gugu eh é um grande é um grande companheiro ele fez um acordo com com quer dizer ele assistiu várias reuniões do grupo político que ele fazia parte e nunca saiu um consenso de quem de quem seria o candidato lá do outro lado um dia era um dia era outro um dia nunca botaram o nome dele à disposição pra ele representar o grupo que que fazia parte da oposição de São Sabuji e ele foi se 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 é vendo que o nome dele não 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 entrava na 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 carta de 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 candidatos e ele como como uma pessoa que já tinha sido candidato a prefeito é vereador ele disse que ficou chateado que ele nunca foi lembrado veio pra 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 mim e perguntou se a gente se reunia e ele botava o nome à disposição pra ser um dos concorrentes a vice-prefeita e houve um consenso na reunião que a gente fez lá na na lá em casa todos todos nós participando o nosso vereador do nosso vice-prefeito e chegou-se ao consenso que se ele viesse incorporar no nosso projeto ele seria o escolhido eh em consenso com todos todos nós do nosso grupo. Nós temos aí quarenta segundinhos vou deixar você bem a vontade que você possa falar alguma coisa que nós não falamos aqui pode ficar à vontade. Marco você sabe que se a gente fosse falar no plano de governo nas ações que 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 nós implementamos em São João a gente ia passar aqui o dia todo e você não tem tempo e nem eu tenho tempo de ficar aqui e nem a rádio tem disponibilidade disso aí. Mas eh a gente falou pincelou em alguns alguns pontos e eu quero aqui agradecer a a disposição de vocês e botar cada vez mais dizer que eu me renovei, me renovei, por isso que eu estou aqui pra dizer ao povo de São João que me chamam de velho, de velho, eles chamam velho, me chamam, me apelidam de velho, mas eu sou um velho jovial e quero dizer a vocês que estou mais atual do que nunca pra ser candidato a prefeito, a reeleição de São João de Sabogia e boto meu nome à disposição do povo da minha terra. Conversamos hoje aqui no nosso programa com o prefeito que disputa a reeleição lá em São João de Sabogia, Anil Pereira, amanhã nós vamos aqui receber o José Ilson, José Ilson Medeiros, né? Ele que disputa também a prefeito lá, lá no município de São João de Sabogia. Eh a gente volta já já com mais.